Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Arquitetura Digital, juntamente com o grupo defprojetos.com.br E galera, hoje nós vamos falar sobre blocos cerâmicos, né? Você que está fazendo o seu projeto aí, seja ele um projeto mais simples ou um projeto mais complexo, né? A gente sabe que o bloco cerâmicos é um dos materiais que a gente usa muito nas obras no Brasil, né? E, obviamente, a gente tem que trazer isso para os nossos programas E a gente trouxe, na verdade, esse que é mais um dos nossos produtos aí aqui no nosso canal, né? Que a gente está oferecendo, que são os blocos cerâmicos aí com todas as medidas que a gente conseguiu encontrar na internet aí e fazer essas medidas para vocês, né? Então a gente tem desde blocos mais simples até blocos mais complexos, né? Que é mais difícil de você encontrar E esses blocos são possíveis de usar no Revit de forma automática, né? Você vai poder usar, construir as suas edificações com as medidas corretas aí, né? De uma parede que usa o bloco, reboco, acabamento e pintura, entre outras coisas Então, assim, a partir de hoje, né? Você vai lá no link da descrição, vai estar no link da descrição Vai fazer o download desses blocos, né? Obviamente não vai ser gratuito, né? Porque é um baita de um pacote, deu trabalho para fazer, né? Você vai poder ter acesso a esse monte de bloco Vai poder usar ele como forma de representar Como forma de você saber construir Construindo a medida padrão que o mercado exige E poder fazer o seu projeto de forma muito mais assertiva, né? Pegando as medidas reais de blocos que tem aí no mercado brasileiro, beleza? Mas antes de mais nada, já deixa o seu gostei Se inscreva no canal E, obviamente, vem com a gente que a gente vai mostrar para vocês os blocos, beleza? Bom, vamos começar aqui por uma coisa que é muito difícil de achar na internet Que são as canaletas, né? Por exemplo, as canaletas onde vão passar, por exemplo, a parte de ferragem, né? Caso você queira fazer ali uma coluna estrutural dentro do bloco, né? Uma viga estrutural dentro do bloco, né? Então você vai poder trabalhar com esse tipo de canaleta Então nós temos vários tipos, né? Inclusive, ao clicar, você vai saber qual a medida dessa canaleta E aí você vai poder trabalhar com essa canaleta De qualquer forma, né? A forma que você achar melhor para você poder usar os seus blocos, né? Então temos blocos com aberturas Já com aberturas nos modelos, né? Assim, desse jeito, né? Com abertura já Tá vendo aqui, ó? São esses daqui, na verdade, né? Eu deixei já nesse posicionamento Para você poder ver aí, né? Junto comigo no vídeo, tá? Então nós temos os blocos mais simples, né? Vamos pegar aqui os blocos mais simples, que são os blocos Que a gente encontra até com facilidade aí Mas não, às vezes, não na medida que a gente quer E aqui nós temos ele em todas as medidas possíveis, tá vendo? Então é bem completo, né? Temos aqui também, ó Vou dar uma olhada aqui, ó Uns blocos que o pessoal usa bastante em construção de edifício, né? Que são esses blocos mais finos aqui Porque eles são mais leves, né? E serve como vedação aí Para o fechamento dos edifícios, né? Esses blocos mais fininhos E também tem aqui para você poder usar, tá? Temos os blocos também que tem um chanfro aqui, né? Lateral, aliás, inferior, né? Um chanfro inferior Onde também você pode usar ele nos seus projetos, né? Então, como você está vendo Você está observando aqui comigo, né? Um pacote bem grande desses blocos E você vai levar aqui, ó A família com todos os blocos já relacionados Do jeito que eles devem ser aí Para você usar nos seus projetos, né? Ou então representar eles de alguma forma Caso você precise representar algum bloco Para mandar para um cliente Para mandar para a obra, né? Para a obra conferir, por exemplo Uma chegada do material Então ele já vai ter o desenho representado Desse bloco chegando, né? Então deixa você mais organizado Deixa você mais preparado Para trabalhar com esses blocos, né? Então voltando aqui, ó Nesse caso ele já está nesse template, tá? Caso você queira o template aí É só avisar a gente que a gente envia para você também O template E desde já nós temos aqui esse pacote, beleza? Bom, mas aí você me pergunta Tá, como que eu vou trabalhar com esses blocos? Vamos aqui no pavimento terra Como que eu vou trabalhar com esses blocos? E vou empilhar eles, né? Eu vou fazer como? Eu vou, né? Vou dar um exemplo aqui Vamos clicar aqui E vamos vir ficar colocando bloco a bloco Tal, trabalhar com ele bloco a bloco Vamos pegar Peguei errado aqui Vamos pegar de novo Então vamos lá Deixar aqui múltiplo Ah, então eu vou ter que empilhar E fazer as paredes com as madeiras E tal E vir aqui empilhando E, né? E vai ter Vou ter Sempre que ficar arrumando bloco Não, não vai precisar fazer isso, galera Não, porque a gente já Preparou todas as paredes, tá? Eu vou entrar aqui, ó Em paredes Eu vou até já dar um Usar aqui no pavimento terra Entrar em paredes E aí você vai ver aqui, ó Todas as paredes já configuradas, tá? Tanto com reboco, tá? Vou pegar uma simples aqui, ó Com os dois lados em reboco Aí você vai olhar aqui A parede que você quer Já com a medida que você tem Do bloco que você está usando Então você vai poder usar Tá vendo? Uma parede mais grossa Uma parede aqui um pouco mais grossa E assim vai, né? Já com as medidas dos blocos Que você vai poder trabalhar Então vamos supor que eu vou trabalhar aqui, ó Com um bloco de 11,5 aqui, por exemplo, né? Então eu vou pegar essa parede Vamos colocar ela aqui, ó E ela já vem já toda configurada Vou pegar uma outra parede aqui É, vamos pegar essa daqui Vamos colocá-la aqui Então veja que fácil de trabalhar Com essas famílias de paredes Que já vem configuradas pra vocês Então assim é bem importante, tá? Vamos pegar aqui uma parede E essa parede 14 Que é um pouco mais larga, ó A gente vai pegar ela aqui Vamos colocar aqui E aí eu tenho, ó, tá vendo? Três tipos de parede diferentes Num elemento só E veja que ele já vem com as divisões certinhas Com a hachura aqui Do tipo de bloco que você tá usando Tá? E aqui eu tenho o reboco Junto com o acabamento Enfim Um produto muito completo Que você vai te ajudar muito Nos seus projetos futuros E acredito que você queira Usar ele, né? De uma forma bacana aí Pra você trabalhar E deixar os seus projetos Bem mais detalhados, né? Então se eu entrar aqui, ó Você vai ver que ele já tá com chapisco Aqui, tá vendo? Já tá com a textura de chapisco Tá? Desse lado aqui, ó Eu já tenho, por exemplo A textura do bloco, né? Na cor do bloco Que foi o tipo de... 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 Foi o tipo de bloco que eu escolhi, né? O tipo de parede que eu escolhi Que aí, como eu disse Vai olhando aqui, ó Já tá tudo escritinho Bonitinho Exatamente como você vai querer As suas paredes Isso vai ser bem importante Ó, tem muita parede, tá galera? Tem parede pra caramba Configurada já pra você Ir trabalhando da melhor forma possível Fora as paredes de vidro, obviamente Entendeu? Então assim É um baita de um pacote, tá? É um baita mesmo de um pacote Que você vai poder usar E referenciar E usar a hora que você quiser Quando você tiver Esse produto aí na sua mão, tá? Vai tá tudo no link da descrição Beleza, galera? E pra deixar isso mais completo ainda, né? Olha aqui o que a gente consegue deixar Muito mais completo ainda O seu projeto É, obviamente, você ter As famílias Revit aí No seu computador Uma biblioteca completa De família Revit E nós também temos isso Nós temos um pacote Com 12GB de família Onde você vai poder Baixar essas famílias E, obviamente, usar De acordo com o que Né? Com o que você precisar Precisou de uma geladeira? Precisou de uma mesa? Precisou de acabamento? Precisou de parte elétrica? Vai ter tudo lá No pacote de 12GB Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, pessoal Tudo que eu falei Tá no link da descrição É só lá dar uma olhada Clicar Você já vai direto pro site Lá pegar mais informações Sobre como ter acesso A este produto Beleza? Eu vou deixando vocês por aqui E vou dando um abraço Até mais Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Fui Fui